Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise da Vivara, uma operação que a gente fez análise lá no IPO e desde então não tocamos mais no ativo. A operação desenha, cria, produz, comercializa e distribui, principalmente, joias e relógios. É uma operação de luxo mais baixo, especialmente com a implementação mais forte da marca Life. Então, através da marca Life e Vivara, ela toca essa operação. A análise do IPO, que está aqui embaixo, foi presente no segundo semestre de 2019, está aqui na descrição, está com mais informação. Desde então, a gente vê o forte crescimento da Life, tirando a dúvida colocada no vídeo que eu fiz do IPO sobre a viabilidade da operação, que naquele momento tinha uma cara mais de teste de conceito, com duas lojas apenas. Manutenção, um delta pressionado das margens operacionais e lucrativas. Então, a gente tem a operação um pouco pressionada nesse momento, que é mais do que natural com o momento econômico que a gente vive. Acompanhamento de crescimento da participação das vendas online, com a precificação alinhada com esse desenvolvimento que ela vem tendo de operacional financeiro, como a gente consegue ver na tela. Então, a operação não está descontada. Ela está ali com precificação, que eu vejo como muito casada com o andamento da operação até o momento. 12,5% do capital do IPO para o lançamento da nova marca flopou. Ainda não tem nada efetivado de nova marca, o que a gente tem justamente é um fortalecimento da marca Life. Essa dúvida foi colocada na época, acho que vale a pena revisitar aqui, especialmente tendo em vista o pedido que tinha sido feito, que era basicamente um cheque em branco, onde a operação dava pouquíssimo detalhe do que poderia vir a ser a marca nova. A abertura da rede de lojas dá um pouco mais de cor na operação. A gente tem um forte aumento de lojas nesse período, o que é natural, dado que grande parte do IPO era proposta justamente de crescimento de lojas físicas. A gente tem ali aumento tanto em Life quanto em Vivara. Life vindo de uma prova de conceito com duas lojas e agora com uma quantidade considerável. Vivara vindo de 178 lojas, 178. E o quiosque, o projeto de quiosque justamente indo no caminho contrário, vindo de 54 quiosques, hoje em dia com muito menos. Na sequência a gente vê a distribuição geográfica para o pause na tela, apenas para tirar a curiosidade. Receita líquida com crescimento de 16,1% versus o mesmo período no passado. A abertura mostra a maior relevância da Life e do Digital, que vem crescendo agressivamente ambos. Digital com 14,5% da receita bruta e Life com 13,3% da receita bruta. Aqui vale a atenção da Life ao forte crescimento. Então ela deve continuar ganhando proporção no total, dado o crescimento dela versus, tanto dela e do Digital, mas dela mais agressivamente, versus o crescimento da Vivara em si. Então aqui a gente tem um motorzinho de crescimento atuando forte ali. A margem bruta mostra a capacidade de repasse no preço. E também o melhor mix com a Life ali, o que é bem positivo para a operação. Níveis aí, um delta melhores, um pouquinho melhores do que no IPO. O EBITDA ajustado com crescimento de 13,3%. A margem vai a 14,8% versus 15,2% no mesmo período do ano passado. E a margem de 14,8% abaixo dos níveis apresentados ali durante o IPO. O lucro líquido ajustado com crescimento de 6%, a margem também abaixo dos níveis do IPO. A operação vem crescendo com diversificação por canal digital e também pela marca Life. Com rentabilidade um pouquinho pressionada e margem operacional versus a última análise, o que não é provavelmente problemático, mas casado ali com a precificação e com o momento econômico dinâmico de crescimento. A operação é caixa líquido, o que é positivo nesse momento de maior custo de carregamento da dívida, justamente preservando ali a lucratividade da operação. Finalizando, a gente vê uma operação crescendo consistentemente com níveis de rentabilidade um pouquinho pressionados, um delta pressionado, natural com o crescimento. A gente tem ali várias lojas criadas novas que vão acabar levando um tempo para maturar. O período que a gente tem da criação dessas lojas não é tão grande, de 2019 para cá. Então tem ali loja ainda com maturação em andamento. Não descontada no que tange o preço do ativo, o que eu não vejo a operação ali como negativa, mas dado a cuja oportunidade eu não tenho interesse, a gente tem muitas outras operações com uma dinâmica, preço versus operacional, muito mais interessante do que eu vejo aqui. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises do final de semana. Valeu galera, beijão!